E a partir de hoje, estudantes interessados em ter uma formação técnica podem se inscrever nos cursos gratuitos de formação profissional que são oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Para este ano serão 2 milhões e 300 mil vagas. As inscrições são feitas pela internet na página do Pronatec, onde consta o número de vagas disponíveis por município. Caso não encontre a vaga pretendida no momento da inscrição, o candidato pode indicar até três cursos de interesse. Após a inscrição, o estudante terá dois dias úteis para comparecer à unidade de ensino e confirmar a matrícula. Desde que foi criado há dois anos, o Pronatec já atendeu mais de 2 milhões e meio de brasileiros. Até 2014, a meta é oferecer cursos técnicos e de formação inicial e continuada a oito milhões de estudantes e trabalhadores. Para este ano estão previstos 2 milhões e 300 mil vagas em mais de 724 mil cursos técnicos. Esses cursos vão ser oferecidos pelos institutos e centros federais de educação, além de sistemas como o SENAC, SESC e SENAI. Música